Aguenta, leva meu corpo, sigo com meu samba Meu anel de pão, me entrego a quem me peça a usar Quando eu me perdi na nossa avenida Quando os meus filhos puderem aguentar Leva meu corpo, sigo com meu samba Meu anel de pão, me entrego a quem me peça a usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval E antes de me despedir, deixo a sua vista mais novo O meu pedido final E antes de me despedir, deixo a sua vista mais novo Junto comigo! O meu pedido final Não deixo o samba morrer Não deixo o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixo o samba morrer Não deixo o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Quando eu não puder pisar mais na vida Quando minhas pernas não puderem aguentar Leva meu corpo Junto com meu samba E o meu anel de pão, me entrego a quem me peça a usar Mais um carnaval E antes de me despedir, deixo a sua vista mais novo O meu pedido final E antes de me despedir, deixo a sua vista mais novo O meu pedido final Não deixo o samba morrer Não deixo o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixo o samba morrer Não deixo o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixo o samba morrer Não deixo o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Obrigada para as fascistas aqui desse lado Quando eu era pequenininha, eu via o sonho cantando Eu ia dizer, mãe, eu queria fazer um bebê